Muito boa tarde senhoras e senhores, continuamos aqui na Feira Livre do Álvaro Henrique mostrando para vocês, olha aqui os pombinhos Que coisa mais linda, são 5 pombinhos E aqui estamos mostrando para vocês, nada mais e nada menos, que é um galo dourado, é o dourado preto Ele é assim chamado aqui no Ceará, de dourado preto, observem só que galo lindo Trazido aqui para a Feira Livre do Álvaro Henrique para ser vendido Vou dar um zoom aqui para você ver o mais de perto Que ave linda meu pai, é o galo dourado da Feira Livre do Álvaro Henrique No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Valeu Jesus!